Cinemas, shows, teatros, exposições e muito mais. Está na hora de você conferir as melhores dicas para o fim de semana. Seja bem-vindo. Próxima parada está no ar. Muito bem recomendado, Planeta dos Macacos, O Confronto, é a principal estreia dos cinemas brasileiros. 15 anos após a conquista da liberdade, César e os demais macacos vivem em paz na floresta, próxima a San Diego. Lá, eles desenvolveram uma comunidade própria, baseada no apoio mútuo, para que possam se manter. Enquanto isso, os humanos enfrentam uma das maiores epidemias de todos os tempos, causada por um vírus criado em laboratório, chamado vírus símio. Diante disto, um grupo de sobreviventes, liderado por Dreyfus, entra em confronto com os macacos. Só que Malcom, que conhece bem como os macacos vivem por ter conquistado a confiança de César, deseja impedir que a guerra aconteça. O drama Apenas Uma Chance é uma biografia musical e já está em cartaz em todo o país. O filme conta a incrível história de Paul Potts, time do vendedor que surpreendeu o Reino Unido ao interpretar impecavelmente uma área de ópera num programa britânico. O vídeo de sua primeira apresentação somou milhões de visualizações no YouTube e o cantor tornou-se uma estrela do dia para a noite. Cores e Formas da Política é uma parte do projeto Arte e Vida, que está no Museu de Arte Moderna até o dia 24 de agosto. A Arte e Vida começou no fim de junho, com a abertura de três de suas sessões. A mostra completa-se com a inauguração de política no Museu de Arte Moderna. Dos 120 artistas participantes de toda a exposição, 51 estão nesse novo segmento. Figuras proeminentes da política mundial surgem em alguns trabalhos. E o Museu de Arte Moderna também recebe a exposição América, de Ajean Martins. A exposição conta com 30 obras, tendo sete totalmente inéditas, e recebe uma atenção especial por tratar do seu trabalho mais recente. E no teatro, o casamento de Dona Baratinha entra em sua última semana. Aproveitando o dom de cantar muito bem, Dona Baratinha atrai vários pretendentes para realizar o seu grande sonho, casar. Porém, todos possuem defeitos inaceitáveis. Uns são sujos, outros mentirosos e ladrões. Muito triste, ela pensa que vai ficar para titia, até que surge Don Ratão. Dócio, honesto, inteligente e muito educado. Ele conquista seu coração. O espaço Tom Jobim recebe a peça infantil, A Bailarina e o Mágico, do grande diretor Ernesto Piccolo. Silêncio. Atenção para a mágica. Abra cadabra, rabo de baleia, olho de cabra, bunda de sereia, bum! E mais uma vez, o nosso querido mágico não acertou na mágica do desaparecimento. Já está quase na hora do espetáculo começar, mas com tanta atrapalhada, tanta bagunça e tanta brincadeira, A Bailarina e o Mágico vão parar dentro de um teatro. O texto faz parte da série de quatro obras infantis produzidas pelo autor Arnaldo Luiz Miranda. E no dia 27 de julho tem a apresentação do cantor Ivan Lins no Sesc de São Gonçalo. Grande compositor e ganhador de diversos Grammys, Ivan Lins apresenta no Sesc São Gonçalo suas músicas mais tradicionais e seu último CD lançado, Amorágio, de 2012. Haverá show do cantor também no dia 20, no Sesc Três Rios, e no dia 26, no Sesc Barra Mansa, com ingressos no valor de R$ 10,00. Interaja conosco mandando um e-mail para tvunicarioca.edu.br E é isso aí, galera. Aproveitem as dicas do fim de semana. Esse foi o Próxima Parada de hoje e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho